Entenda isso e toda sua vida muda radicalmente Olá seja bem-vindo aqui é Milton Viterbo nesse vídeo você será apresentado a um conhecimento milenar que sempre existiu e sempre existirá e se você entender e aplicar vai resolver todas as desarmonias da sua vida se você sair desse vídeo um pouco mais sábio ou sábia inscreva-se no canal curta e compartilhe Nikola Tesla dizia minha crença é firme em uma lei de compensação as verdadeiras recompensas são sempre proporcionais ao trabalho e sacrifícios feitos a maioria dos países tem um corpo legislativo que cria leis sobre como administrar o país para o bem de seus cidadãos da mesma forma o universo também tem suas próprias leis que não podem ser alteradas por nenhum ser humano essas leis são conhecidas como leis universais você deve obedecer a uma lei universal goste ou não ou enfrentar as consequências de não cumpri-la isso é especialmente verdadeiro quando se trata da lei universal de compensação a lei da compensação é uma lei universal também conhecida como lei do karma lei de causa e efeito ou lei de semear e colher a lei da compensação é a moeda da vida que o ajuda a criar seu próprio destino através de seus pensamentos palavras e ações o princípio por trás dessa lei o libertará pois permite que você mude qualquer coisa em sua vida primeiro mudando a si mesmo a lei da compensação é uma das 12 leis universais de acordo com essa lei você será recompensado por cada esforço e contribuição que fizer a universo sua recompensa será em proporção direta ao que você colocar no mundo como funciona a lei de compensação essa lei universal pode ser ser rastreada até 1841 quando ralph valdo emerson afirmou que o mundo é como uma equação matemática que deve ser equilibrada em outras palavras a dualismo em tudo na natureza para ajudar a equilibrar a vida e e evitar excessos de acordo com a lei da compensação não há atalhos na vida em outras palavras você recebe o que dá pouco ou muito portanto se você der mais receberá mais e se der pouco receberá pouco dessa forma forma se você se esforçar mais em seus relacionamentos carreira e vida será recompensado com experiências positivas essa recompensa pode não vir imediatamente ou da maneira que você espera mas você será recompensado por seus esforços no final a lei da compensação é um valor exato e funciona para todas as pessoas qual o objetivo desta lei universal as leis universais não existem para lucro ou prejuízo mas para proporcionar equilíbrio e harmonia perfeitos portanto de acordo com a lei da compensação se é um fluxo de água em um lugar deve haver um refluxo em outro para cada ação há uma reação para cada subida a uma descida e para cada dia a uma noite o principal objetivo dessa lei é trazer consciência sobre o dualismo de estar tanto em polaridades negativas quanto positivas permite-nos compensar quaisquer erros ou omissões que tenhamos cometido e obter benefícios das coisas boas que proporcionamos aos outros uma vez que nos conscientizamos das qualidades positivas e negativas em nossas vidas então a lei da compensação foi cumprida e qual a diferença da lei da compensação e da lei da atração o foco da lei da da atração é que você pode manifestar as coisas em realidade através da crença e da atração ou seja se você pensar ela virar no entanto para que isso aconteça é preciso ser proativo e dar alguns passos para ativar o que deseja a lei da atração é uma das leis universais que funcionam em harmonia com a lei da da compensação a lei da atração enfatiza a obtenção mas você não pode obter algo do nada para que a lei da atração realmente funcione em sua vida você precisa mudar seu foco de receber para dar já que você não pode obter nada sem dar você precisa pensar sobre o que você pode dar para obter ao esperar para receber sem dar você está abusando da lei da atração no século 17 são Isaac Newton descobriu a lei cósmica que afirma que é uma reação igual e oposta para cada ação essa lei cósmica não se aplica apenas a ciência física mas a todos os aspectos de nossas vidas diárias cada pensamento e ação em nossas vidas tem uma reação igual e oposta não importa o que façamos seja bom ou ruim somos obrigados a ser compensados por isso de uma forma ou de outra depois de entender como a lei da compensação funciona ela o ajudará a colocar mais peso no que você faz todas as vezes a lei da compensação é uma ferramenta de ensino e traz a percepção dos efeitos de nossos pensamentos e ações não apenas em nossas vidas mas também na vida dos outros também ajuda a explicar as falhas que cometemos na vida pessoal a lei da compensação ajuda você a entender que a dualidade divide todos os aspectos da vida o segredo do seu sucesso pessoal pode estar em fazer a lei da compensação funcionar para você para acumular bênçãos e viver feliz faça uma gentileza ao outro e você pode esperar que o poder cósmico o recompense no momento mais apropriado para evitar o sofrimento evite fazer injustiça aos outros e tirar vantagem do seu bem deles com esta lei universal você aprende que seus atos malignos são essencialmente um pecado contra você mesmo portanto a lei de compensação ajuda a orientar seu código de conduta como você pensa seu caráter e princípios na vida na sua vida profissional você deve permanecer fiel a si mesmo mesmo em em sua vida profissional deixe os poderes cósmicos dominarem seu corpo físico e o mundo ao seu redor essa lei universal pode ser o segredo por trás do grande sucesso pode ajudá-lo a obter melhores empregos mais riqueza ou construir o negócio dos seus sonhos qualquer que seja o trabalho que você faça independentemente do tipo de trabalho que você tenha você deve sempre se esforçar mais e superar as expectativas faça da milha extra um estilo de vida sua recompensa pode vir na forma de mais riqueza melhores relacionamentos com seu empregador ou clientes e agora vou compartilhar cinco ideias práticas para fazer a lei da compensação funcionar para você imediatamente número um afirmar o que quer que exista o primeiro passo para fazer a lei da compensação funcionar é simplesmente pedir mais do que você tem atualmente lembre-se se você não pedir você não receberá você tem o poder de atrair situações positivas em sua vida através de suas palavras e pensamentos quando você afirma o que deseja em sua vida está treinando sua mente subconsciente para realizar seus desejos e sonhos em sua vida muitas vezes fazemos confissões negativas que nos trazem experiências negativas é por isso que é essencial treinar nossa mente subconsciente e falar palavras positivas que mudarão nossas vidas use afirmações a cada momento e crie experiências positivas para si mesmo número 2 a lei da sobrecompensação sempre faça mais do que é pago ou você nunca receberá mais do que está recebendo agora com de nightingale uma alternativa a lei da semeadura e da colheita é a lei da sobrecompensação essa lei afirma que grandes recompensas vem para aqueles que colocam mais do que esperam receber se termos sem esperar nada em troca o universo nos recompensará com muito mais do que jamais poderíamos ter se você for além do que se espera de você eventualmente receberá mais compensação no entanto você só pode conseguir isso se se concentrar mais em dar do que receber remova seu foco do que você receberá e um remúdio para o que você pode dar e a lei da compensação cuidará do resto número 3 o poder de agradecer uma das melhores maneiras de atrair as coisas que você quer na vida é ser grato pelo que você já tem quando você se concentra na gratidão você se afasta da insatisfação com sua vida e seus seus desejos quando você não aprecia o que tem é fácil perder o foco no que já é abençoado isso dará origem a luxúria ganância e desejos seja grato pelo que você tem em vez de constantemente ansiar pelo que você não tem a gratidão é uma ferramenta que o ajudará a passar de um ponto em sua vida para o seu próximo é difícil ser grato o tempo todo mas essa tentativa de espalhar alegria é a base para melhorar sua alegria geral e sucesso em sua vida assim você atrairá o que você quer na vida número 4 acorde com uma mentalidade de abundância ter uma mentalidade de abundância refere-se ao paradigma de que existem recursos suficientes para todos ter uma mentalidade de abundância o ajudará a se tornar mais consciente das possibilidades ilimitadas que existem não apenas em você mas também em outras pessoas as pessoas com mentalidade de abundância acreditam que há muito de tudo lá fora para que todos tenham sucesso ter uma mentalidade de abundância favorecerá seu crescimento e desenvolvimento com essa mentalidade você não derrubará as pessoas mas desejará que todos ganhem pois perceberá que há mais do que o suficiente para todos número 5 Pratique o perdão e deixe de lado qualquer raiva ou ressentimento sua atitude e o tipo de energia que você traz quando faz algo importa muito mesmo que você trabalhe muito duro mas se estiver cheio de raiva e ressentimento o resultado é que você será recompensado com base na energia que emana a boa notícia é que você pode começar a praticar o perdão hoje não importa o que tenha acontecido em sua vida perdoe a si mesmo e perdoe os outros pois isso ajudará a ter a atitude certa na vida sua mudança de atitude e começar a amar os outros está diretamente relacionada à lei da compensação seus relacionamentos mudarão e e você injetará amor nos outros e no que faz e será recompensado por isso a maioria das pessoas que tem um relacionamento ruim com os outros pode pensar que a outra pessoa tem que mudar primeiro a lei da compensação determina que você vá primeiro já que você não recebe antes de dar se você responder ao ódio e a raiva com amor a outra parte responderá de acordo e eles podem simplesmente aceitar seja o primeiro a escolher o perdão o amor e a bondade a lei da compensação parece ser bastante fácil de seguir no entanto a realidade é que implementá-la na vida real pode não ser tão fácil isso ocorre porque muitas muitas pessoas têm o hábito de apenas fazer o que é preciso para sobreviver quando você percebe que o que você recebe começa com o que você dá isso pode mudar incrivelmente seu foco na vida seu foco deve estar mais em dar do que na exigência egoísta do que você receberá em troca a lei da compensação não se trata apenas de ganhar recompensas financeiras ou ter uma carreira de sucesso trata-se de prestar mais atenção a sua contribuição para o mundo e como ela se relaciona com a recompensa que você recebe e funciona em todas as áreas da vida depois de experimentar as incríveis recompensas que você receberá você desejará manter todo esse sistema ou ciclo funcionando e continuará dando ao mundo e usando a lei da compensação em seu favor a lei da compensação como outras leis universais reforça o conceito de que a vida não acontece simplesmente você precisa ser proativo e agir para que as coisas funcionem sozinhas aconteçam em sua vida em vez de esperar e torcer para que as coisas funcionem sozinhas você precisa se perguntar o que pode dar para conseguir o que deseja bem essa é a mensagem de hoje se você gostou desse vídeo deixe o seu like se inscreve no canal e compartilhe essa mensagem se quiser se quiser aprofundar o seu conhecimento na lei da atração e nas demais leis do universo clique no primeiro link aqui abaixo aqui é Milton Viterbo muito obrigado pela tua visita um grande abraço e até breve e aí e aí e aí